e tenho que responder o questionário tenho que mostrar os vasos eu no teu lugar, no teu ERP eu já tinha dado um balázio a Brigitte não digas isso, caralho falar sério a Brigitte até ainda agora perder no jogo, no jogo, não é na vida real claro, não é na vida real cuidado, é MTB já, caralho cuidado, cuidado cuidado, cuidado ah, ah, não não, foda porra, pa sempre eu não, foda não, foda não, foda não, foda não Vejam isto Vejam isto Vejam isto Vejam isto Foda-se no acerto Mid Calma aí Bem visto Está tudo ardeiro Menos os tubulistas Foda-se E os streamers Isso é milionários Travado em casa Exato Quem me dera sim milionário Eu não vou chorar Eu O Ferdas tem sempre uma Espera lá Está um gajo a dizer Um gajo que vale 120 milhões Está a dizer que eu estou a chorar Atenção É o valor dele no mercado Portanto, atenção Vamos ver Mas isso não tem a ver com a corte não Não, não Portanto, está bem Só estava a falar nisto Atenção Não era mais nada Ainda deves um almoço no Mac Portanto, vê lá se tens vergonha 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 Vê L туja ai Hum Oi J fora Desculpa J fora Vê lá isso então Já acontece que consegui Eu pensei que falava com eles Mas dando pra eles Ai 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 Porque estão a deslizar sozinho Olha que eu não pega Olha que saí do carro Tudo tudo pra correr mal Solar Solar Centro 05005 de equipos de 49, alertar, alertar por um esquema de forex aqui na zona da praia. Já estão a olhar para mim e um fugiu, fugiu, ele está a fugir. É recebido, tenho ordem para atacar ou não? Ordem para atacar ou não? Código 3, código 3 está na fuga, está na fuga, os dois já atrás dele, com licença. Eu não posso abordar, vou abordar o homem, ele não estou armado, ele não sabe o que é que é de fazer, ele vai se atirar, ele vai se atirar a água. Espera aí! Ei! O caraca escorre como o caralho! Ah, por amor de Deus. Ai, Blue, afoda-se! Pode me descer... Ai! Pode me descer... Isso! Obrigada! E o... Papai, para que lado? F***-te! Rei, tu tens um f***ing piaçaba em cima da mesa. Ah, isso é uma boa pergunta. Isto não é uma mesa, é uma mesa mármore. Bancada? Isto uma bancada. Isto piaçaba é para pôr molho na carne. Funciona... Não é, não está cheio de merda. Isto é um piaçaba que é... Tu mandas assim... E metes molho na carne. E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu paga Conta e raiva E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma Será que um dia Vai viver E... I... E... E... Aqui é o marulho que vamos atrasar o genta! Essa moto caralho direcinha! Tá bom! Quem? Boa, boa! Aaaaaah! Aaaaaah! Jesus! Afanhei sabe o quê? Uma cabala! Pronto, obrigado, mas sim! No almoço! Essa mulher enlouqueceu! Ela é a queda nao em cima de mim! Ela pirou de vez Está pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai e vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai É um cavalbarinho! É um cavalbarinho! Ele quer participar nos chamamentos dos animais, ele quer ser o... Ai meu Deus! Ai meu Deus que um cara que até me deu uma merda no coração que ia bater neste cabrão, pá! Foda-se! Ai meu Deus, tome uma gasca de coração, pá! Foda-se, assustei-me mesmo, caralho! Olá, a próxima vez que mais animal invençado leva-se com um... Aqui é puta português! Não me, não me trolling! Não me troles! Não me troles! Não te muto-me! Não te muto-me mais! Porque eu, 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 eu... Eu sei o que eu faço! Hum... Eu sou o... ...panter de sonhos! Vamos! Foda-se! Tão! Caralho! Tão! Oh cara, é meu com esta arma! Oh oh oh! Venham eles, pá! Espera lá que eu já te conto uma história! Isso mesmo! Tá bem, tá bem! Dois! Você está no GULAG agora! Química para ganhar a remobilização! A luta começou! Ai com caralho! Olha, olha, olha! Cuidado! Cuidado! Ai! Ai! Não! Quem é ele o mesmo? A luta por aqui. 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 O que foi? A luta por aqui. A luta por aqui. Foda-se, brutal.